A Receita Federal divulgou nesta segunda-feira a análise das declarações do Imposto de Renda 2024. Quase 12 mil piauienses caíram na malha fina. Cair na malha fina significa que a declaração do Imposto de Renda enviada pelo contribuinte apresentou algum erro, seja por alguma informação preenchida incorretamente, algum dado incompatível ou até mesmo de suspeita de fraude. O delegado da Receita Federal em Teresina explica o que é malha fina e como não cair nela. Malha fiscal é um procedimento que a Receita Federal submete às declarações dos contribuintes que fazem a sua declaração anual do Imposto de Renda. Então são elencados uma série de fatores objetivos e havendo algum apontamento em direção daqueles fatores que foram previamente estipulados pela Receita Federal, a declaração do contribuinte é retirada do fluxo normal de restituição ou de processamento e é colocada na malha fiscal para verificação a posteriori desses valores que em tese são considerados inconsistentes. No Brasil, mais de um milhão de pessoas caíram na malha fina no Imposto sobre a Renda da Pessoa Física. O contribuinte que está nesta situação precisa ficar atento, pois é necessário regularizar a situação junto à Receita Federal. O contribuinte, através do portal da Receita Federal, no ECAC, ele deve consultar a situação da sua declaração do Imposto de Renda. Então se ele tem imposto a restituir, verificar se já... Na verdade, após a entrega da declaração do Imposto de Renda, ele já pode fazer essa verificação, porque a Receita Federal, assim que ela processa a declaração do contribuinte, ela já informa no próprio ECAC o status daquela declaração, se está retida em malha e informa também qual o motivo da incidência em malha. Então é bem tranquilo do contribuinte perceber logo de início, se existe alguma inconsistência na sua declaração e providenciar de imediato já a correção desse valor. Mais de 12 mil contribuintes que declararam residência no Piauí estão em malha fina. Isso significa que a Receita Federal encontrou inconsistência nos dados, mas a Receita informa que ainda dá tempo fazer as correções. A partir do momento que o contribuinte sana essa inconsistência na sua declaração, automaticamente a Receita Federal já reprocessa aquela declaração e libera para pagamento de... se for o caso de pagar o imposto a restituir, ou então até mesmo para deixar o contribuinte em situação regular.